Às vezes, eu caio em alguns servidores públicos quando eu tô jogando o meu Anime Champions. E uma das coisas que o pessoal mais me pergunta é, João, como você consegue a montaria? Pra quem não sabe, aqui no Anime Champions existem quatro tipos de montaria. Esses são os totais de montarias que existem aqui no Anime Champions, onde três são gratuitas e uma é paga. E hoje eu vou explicar, tintim por tintim, de como você pegar cada montaria, tá? Primeiramente, você vai ter que ter um level aí um pouco mais alto pra pegar essas montarias, né? Mas eu vou explicar cada uma, tintim por tintim. E hoje eu tô aqui, cadê, cadê ele, cadê ele? Você amostre pro pessoal, mostre seu talento e seu poder. Ah, minha força e determinação, ó, ó. Olha só nesse, olha só nesse, olha a vida, olha a vida, olha a vida. Acabou. Aí sim, hein? Ó, outra coisa, olha outra coisa, ó, tá vendo, ó? Tá vendo minha fachadinha, ó? Um em cada lado? Aham. Em cada lugar, olha, você já sabe o que é isso? Hã? Auto-ataque. Que isso, hein? Ó, ó o Kyoken lá, maluco. Vai tá dominando. O Goku do pai, ó, tá dando 14 mil de dano. É, ó, ó, vou clicar num lá pra você ver também, ó lá. Sumiu. Ó, ó, e eu? Ó, sumiu. Ah, que engraçado. Uai, agora que eu tô tentando me amostrar um pouquinho, você não colabora comigo. Enfim, Nicolas, o negócio hoje aqui é o seguinte. Tem uma pergunta muito importante pra você. Você já pegou isso daqui? Ha, 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 ha. Nossa, o Gamabanta do Nicolas, ele tá maluco. Olha só, Nicolas. Você provavelmente pegou o Gamabanta, mas você ainda não pegou as outras montarias. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe como é que pega? Não. Essa daqui eu só sei porque eu vi seu vídeo. Boa, boa, boa. Bom, hoje é um vídeo exclusivo, então, pra você que quer pegar montaria. Então, vamos lá, mano. Primeiramente, que pra você pegar a primeira montaria, a montaria do Gamabanta, você precisa estar, no mínimo, em Naruto. Ou seja, na quarta vila. Na verdade, você consegue pegar uma até antes, mas isso vai depender do seu nível. Mas, vamos lá. Primeiramente, essa daqui, vamos dizer assim, entre aspas, é a mais fácil, né? Por quê? O que você precisa fazer? Basicamente, você vai vir aqui, no mundo de Naruto. Você vai vir aqui, ó. Bonito, pirilão, pomposo, bonitão e tal. Você pode vir aqui. Você vai desbloquear, né? Porque aqui tem uma parede, você precisa desbloquear. E aqui, você vai encontrar a Ninten. A Ninten, na verdade, é a Tenten, né? É onde você vai conversar com ela e ela vai te passar uma missão. Eu não lembro exatamente quais são todas as missões dela. Eu acho que algumas é derrotar alguns personagens, né, Nicolas? É, vai pedir pra você derrotar o capitão, o general e o Itachi aqui. É, mas o mais importante é que vai ter um momento em que ela vai pedir pra você encontrar um pergaminho. Então, ó, o pergaminho, ele fica aqui, ó. Essa aqui é a cachoeira que existe no mundo de Naruto. Você vai passar por dentro dela. E aqui, no final, bem lá no final, você já pode ver que já existe o pergaminho. E este é o pergaminho que você vai pegar. Inclusive, tem uma mensagem aqui, tipo, um negócio com emoji, que eu não sei o que significa, você sabe? Também não. Eu pensei que eu precisava decifrar isso pra depois pegar. Aí, depois que eu percebi que não precisava. Não, não precisa. Porque, tipo assim, se a gente for pensar que isso daqui, tipo, seria um código onde existem algumas, tipo, por exemplo, ó. A folha, li, li, ah, eu não sei. Tá em inglês, não vou nem testar. Enfim. Então, você vai pegar aqui o pergaminho. Depois de ter pegou a última missão do pergaminho, você pode completar ela que você vai ganhar o Gamabanta. Que é a primeira montaria aí que você consegue. Mas, antes disso, existe a possibilidade. Essa daqui, o Nicolas não conhece. Essa daqui, o Nicolas não conhece. Que tem como você pegar essa montaria, só que no mundo de Hero Academy. Acredita? Hero Academy. É antes dessa, né? É. É antes dessa. Exatamente. O que você precisa? Aqui em Hero Academy, como a maioria dos mundos, né? Não sei se exatamente todos. Mas todos os mundos, principalmente esses primários, eles ensinam você, tipo, as mecânicas do jogo. Então, ele te mostra o que é a Ride, o que é o Cosmic, o que é o Ascension, o que é os Kirks. E aqui, em Hero, ele vai te ensinar o que é o The Tower, né? Que, basicamente, o The Tower é uma torre que você vai passando andares. E nesses andares, você consegue gemas. E a cada uma certa quantidade de andares, você consegue algumas coisas. Como, por exemplo, aqui, se eu chegar no andar 100, eu consigo mais um personagem pro meu time. Mas, vindo aqui no The Tower, você pode adentrar aqui no The Tower. Vindo aqui, você vai fazer o seguinte. Chegando aqui, você vai ver todas as recompensas que você consegue ganhar. Você não consegue ver pra cima, tá? Mas as que você já passou, eu já consigo ver. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. No andar 30, você ganha o Hoverboard. Ou seja, você precisa, você vai começar aqui no andar 1, né? É, tipo, level bem baixinho, tá? Eu lembro que com 20 mil de dano, eu consegui chegar, tipo... Eu não lembro se era exatamente 20 mil de dano. Mas é um dano bem baixinho, tá? Você vai passar até você chegar no andar 30. E aí, você vai ganhar o Hoverboard, que é essa montaria aqui, ó. Ela, tipo, não voa, não é nada demais, mas você fica na montaria aqui, ó. Mode a hora. E o que foi, Nicolas? Tá tudo bem? O quê? Você mandou um... Gritando desespero, Joãozinho. Porque você ainda não tinha pegado a Hoverboard. Eu ainda não entrei. Eu nunca entrei na atual era ainda. Meu Deus do céu. E, bom, agora vem o Jetpack. Que o Jetpack, na minha opinião, não é... O Jetpack não é a melhor montaria, mas a gratuita é. É, essas três que eu tô mostrando pra vocês, são as montarias gratuitas. Ou seja, o Jetpack, você pega aqui. Não é que você exatamente voa. Você voa. Mas, tipo assim, tem um limite, tá? Tipo, qual que é esse limite? É em comparação ao chão. Então, por exemplo, eu consigo ficar uma certa distância do chão. Se eu começar a vir aqui pra uma parte mais baixa da casa, ó, eu vou descer. Por quê? Porque ele fica um determinado tipo de altura. Então, ó, no espaço você sobe e no Shift você desce, tá certo? Então, assim, você consegue, indo pra frente, apertando aqui, ó, você consegue subir e descer também. Só você girar a câmera. Enfim, o Jetpack, ele é o mais legal, só que ele é um pouquinho mais difícil. Porque pra você pegar o Jetpack, você vai precisar chegar no andar 60 da Tower. Então, aqui, ó, 60 você consegue pegar o Jetpackzão, tá? O Jetpack tá aqui. Mas, se você for um cara esperto, que nem eu falei, e olhar aqui embaixo, tá 3 de 4. Ou seja, existem 4 montarias no jogo e eu tenho apenas 3. João, aonde está a sua outra montaria? Então, rapaziada, é aí que começa o Bizzill. Porque a próxima montaria, ela é paga. Eu até poderia comprar ela, mas eu tô guardando meu dinheiro pra outra coisa. Se você vir aqui na loja e você olhar aqui, ó, existe esse negócio chamado Power Aura. Que basicamente tá falando, this mount allows you to fly around the map. Basicamente, ela tá falando que é o seguinte, essa montaria você pode voar por todos os mapas com estilo. Você pode comprar ela com diamante. Ou seja, 30 mil diamantes você consegue comprar esta montaria. Eu, particularmente, prefiro gastar meu diamante contra as coisas. Como, por exemplo, diamante a gente pode comprar poção de damage, poção de look. Aonde? Pode comprar, eu tô aqui na frente do The Tower. Só que eu tô no Bobzão principal. Então, basicamente, você consegue, né, comprar outras coisas com os diamantes, com a gema, enfim. Ou como as outras gamepads. No caso, eu, o João, eu estou juntando pra comprar esse super look. E você consegue, né, que nem eu falei, gemas aqui na própria torre. Por exemplo, se você for do andar 1 até o andar 100, você consegue X quantidade de gemas. Eu posso até fazer o cálculo pra vocês. E o legal é que a cada, tipo assim, 10 andares... Então, por exemplo, cheguei no andar 10, eu ganhei 2.500. Chega no andar 20, ganha mais 2.500. Ou seja, de 100 andares, 90, porque você chega em 10 horas vezes, 90 são andares que você só ganha 500. Ou seja, nesses 90 andares, você vai ganhar 45 mil, tá? 45 mil, mais os 2.500 dos 10 andares, tipo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Você vai ganhar aí mais 2.500, totalizando 25 mil. Ou seja, só de você chegar do 0 até o 100, você vai ganhar aí exatamente 70 mil gemas. É bastante coisa, né, Nicolas? Dá pra você comprar bastante gamepads. Dá pra comprar a gamepads ali. Enfim, eu comprei outras coisas, por isso que, tipo assim, teve no começo que eu... Tipo assim, uma coisa que eu tava achando meio desnecessário foi o Radius. Que é, tipo assim, essa habilidade que você compra, né? Vocês podem ver que eu tenho mais uma pra comprar. Eu ainda não comprei. O que é o Radius? O Radius é esse círculo que você vê aqui, ó. Deixa eu ir pro mundo de Dragon Ball, que daí lá eu consigo mostrar melhor pra vocês. Mas aqui, ó, esse círculo, o que que significa esse círculo? Significa que tudo que tá aqui dentro, ó, nessa bolinha aqui pontilhada, é o que eu vou atacar. E no que tá pra dentro de... Ó, eu vou mandar atacar lá, ó. E tudo que tá pra dentro desse círculo aqui interno é o que eu consigo pegar de item. Então, tipo assim, se o item tiver fora desse círculo aqui, dessa linha aqui mais firme, ele não pega. Aí eu preciso chegar um pouquinho mais perto. João, mas por que que isso é bom? É só você chegar perto. Porque quando a gente tá fazendo o Ride, é bom a gente tomar a distância do boss. Então foi por isso que eu acabei upando. Senão, eu não teria feito isso, tá? Então eu me senti na necessidade de acabar upando o Radius ali e fazendo isso aí. Além de que me ajuda muito, né? Tipo, principalmente eu chego num mundo assim, ó. Posso sair correndo assim, que eu saio farmando literalmente tudo. Mas é isso, rapaziada. Queria mostrar pra vocês dessas dicas super importantes. Porque assim, ah, João, eu sei como é que pega todos. Mas tem gente que ainda não sabe, tem gente que me pergunta. Tem gente que me mandou até mensagem no Instagram perguntando. Então eu tô aqui hoje pra resolver essa dúvida pra você, beleza? Comenta aí qual montaria tá faltando pra você.